E agradecer-te com a glória em nossas vidas Criamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno, só vitória a terra Queremos no teu nome agradecer E agradecer-te, e agradecer-te Vovó em nossas vidas Criamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno, só vitória a terra Queremos no teu nome agradecer E agradecer-te com a glória em nossas vidas Criamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno, só vitória a terra Por isso...